Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje é dia da gente falar de um jogo novo de novo, tá? É o seguinte, ó, a gente tá aqui com Quantum Error, tá? A gente já falou desse jogo aqui no canal, já comentou ele em algumas listas ali, principalmente de jogos de terror que tá prometido pra chegar em 2021, tá pessoal? Ali pro Playstation 5, se não me engano também pro Playstation 4, certo? E é o seguinte, mano, esse jogo aqui, ele é um game jogado em primeira pessoa, tá? E ele, assim, é um jogo de terror cabuloso, bem ali, inspirado em Dead Space, né? Em jogos ali do Lovecraft, que a gente tem ali o The Thinking City, né? Vários outros jogos. E aqui conta a história, né, de um capitão do corpo de bombeiro, que você controla, que é o Jacob Thomas. Ele recebe uma ligação, né, de uma fábrica que tem chamas. E aí os caras ligam pra ele, né, tal, fala pra ele, ó, vem aqui na fábrica que o negócio tá pegando fogo aqui, tá tudo perdido, mano. Você tem que vir aqui pra dar uma força pra gente. E aí você recebe a ligação e vai lá na fábrica, né? Você chega lá na fábrica, só que assim, o incêndio na fábrica, mano, é o menor dos problemas, tá? Tem muitas outras coisas acontecendo cabulosa demais, tá? Esse Quantum Network, quando ele foi anunciado no comecinho ali do seu anúncio, no comecinho ali do projeto, eu sinceramente não tava botando muita fé, tá? Não tava botando fé muito no jogo, não. Mas depois que eles publicaram essa semana, né, pra ser mais específico, ontem, eles publicaram em um novo evento aí, uma nova gameplay, né, jogada em primeira pessoa, ou também em terceira pessoa, você que escolhe. Eu achei isso aí muito da hora, tá? E eu acho que todas as desenvolvedoras, elas precisam abordar isso aí no mundo dos jogos, tá? A gente pode escolher tanto em primeira como em terceira, certo? Isso é muito bom. E eles colocaram essa nova gameplay e nessa nova gameplay, mano, a gente vê umas coisas muito, muito cabulosa, tá? A gente vê que realmente eles tiveram ali inspirações com Dead Space e eu vi, assim, uma forte pitada também em jogos como Doom, tá? Achei bastante ali semelhante, principalmente se tratando ali do Doom Eternal, né? Que a gente vê ali uma parada mais acelerada, um pouco ali também até de roguelike, tá? Uma coisa bem legal. A nossa missão aqui no jogo, galera, é chegar nesse complexo em chamas, né? E salvar o máximo de pessoas possíveis. Só que dentro desse complexo existe, tipo assim, é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Não é só uma fábrica pegando fogo, tá ligado? A gente vai lidar com muitas aparições bizarras, uma quantidade de armas muito, muito legal, tá? É, tipo assim, não só armas de fogo, como armas também de lacerantes, né? Tem vários itens ali também como rádio chamada, pra você poder conversar com seus amigos, né? Uma coisa legal também que tem na gameplay é que você pode, tipo assim, um amigo seu cai lá dentro, você pode pegar ele, arrastar ele pra fora ou pra algum lugar específico. Achei muito legal. A ideia do jogo é muito boa. É, a ideia de inimigos que a gente vai se deparar no jogo. A gente vai lembrar... Não tem como se assistir essa gameplay recente e não lembrar de Dead Space, tá? Principalmente os monstrengos ali, umas coisas muito bizarras, diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver em jogos de terror. Tá? É bem diferente mesmo, assim, semelhante ao Dead Space. A gente tem o personagem Jacob Thomas, pelo menos até agora, tá? E o jogo vai ser basicamente isso. Ele é um novo jogo de terror, que é como eu falei, né? Não tava muito rapado quando ele foi anunciado de início, mas depois que eu vi essa ideia de gameplay de Dead Space, né? Depois que eu vi ali eles falando sobre várias, assim, inspirações em jogos como Dead Space, vi também bastante Doom aqui. Eles falaram também sobre inspirações vindas do Lovecraft, né? Que é o The Thinking City, que a gente já jogou aqui no canal, que The Thinking City é muito bom, galera. Que jogo bom, mano. Achei muito legal The Thinking City. Eu só achei que ele peca bastante ali na jogabilidade, né? E nas animações do personagem, como eu também um pouquinho achei aqui nessa gameplay. Mas essa gameplay tá muito interessante, tá? O projeto, ele... Eu não sei se ele tá finalizado, na verdade, mas ele tá prometido pra chegar em 2021 ainda. Beleza? Esse é Quantum Error, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui que pra mim não passa a informação errada pra vocês. Ele é um jogo que vai chegar tanto no Xbox Series X como no Series S, no PlayStation 4 e no 5 também, tá? Provavelmente também no PC, ou seja, gerações passadas e geração atual. Belezeira? Então é isso, ó. Novo jogo de terror cabuloso. E é claro, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa novidade, tá? Eu não compartilhei antes de uma forma mais detalhada porque eu achava que, assim, não tava aquela coisa assim, sabe? Não tava aquela promessa tão, assim, relevante pra gente falar sobre isso. Até porque eles não tinham mostrado uma gameplay um tanto quanto mais complexa como eles mostraram agora. Mas tá muito interessante, tá, galera? Eu vou deixar a gameplay rolar sem facecam, sem eu ficar falando aqui, né? Pra vocês conferirem de uma forma mais dinâmica. Então é isso, tamo junto. Um grande abraço. Falou, 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 falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Vamos lá. 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 Vamos lá.